Mais mortes nas estradas que cortam a nossa região. Dessa vez na BR-116, região do Vale do Jequitinhonha, um casal morreu em um acidente com uma carreta na cidade de Medina. Ah, pelo amor de Deus. Fantônio Peixe está chegando com os detalhes. Ô, Fantônio, é triste falar disso, né, rapaz? É, Nicomé, dizia, olha que na sexta-feira nós fizemos uma matéria do lançamento da Operação Rodovida, que tem como objetivo justamente evitar os acidentes, principalmente esses acidentes que envolvam mortes. Nós falamos a respeito dessa fiscalização da orientação, falamos a respeito da atenção das condições climáticas, e na cidade de Medina o motorista de uma carreta, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou, e provocou a morte do motorista de 39 anos e a passageira dele de 32 anos. Esses são os detalhes desse acidente, com essa carreta, ficou completamente destruída, a equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas infelizmente não foi possível, e ainda bem que o trânsito na rodovia ficou interditado somente para a remoção do veículo, mas lamentaram aí duas mortes, Nicolmeiros, um casal, você imagina as famílias, como passarão a família dessas pessoas, como vão passar o Natal nesse final de ano? Sem contar que é um trabalhador, né, Fantônia? É um trabalhador que passa mais tempo nas rodovias do país do que propriamente em casa, né? Tem muitos amigos que trabalham, como carreteiros, bitrinzeiros, caminhoneiros, né? Turma do GNV aqui de Valadares, né? Grupos, grupo ninjas valadarense, eu faço parte, estou sempre acompanhando as postagens deles, mesmo que um está aqui em Belo Horizonte, está lá no Mato Grosso, o outro está lá em Brasília, Estados Unidos, Canadá, é o risco, né, estrada o tempo todo. E esse período de chuva, isso é majorado, né?